É isso aí, eu sou Ivan, estou aqui na Queda Livre, paraquedismo Dessa vez eu vou levar a Cláudia para 4 mil metros de altura Jogar ela do avião a 200 km por hora e torcer para o nosso paraquedas abrir Cadê a Cláudia? Quem conhece a Cláudia aí? Cadê a Cláudia? Cadê a Cláudia? Cadê a Cláudia? Está falando de uma vez com o pai dela Está dando tchau para o pai Ela está no telefone, ela está mais ocupada agora Estou muito ligado, tem que desviar Vamos parar agora Está caralho Vai entrar já Vamos lá 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 Olha aí Como é que foi? Ficou legal? Curtiu? Valeu Faz de novo? É é isso aí menina bem vinda a Cavalera Bem vinda a Paraguain É de verdade Isso aqui foi incrível Tá feito De novo É isso aí Cláudia Parabéns Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo para lá Não sei como é que eu fui parar aqui não Quando lhe falaram, eu fiquei com pé à grade, me senti com foto e é muita adrenalina pra mim Não sei como é que eu fui parar aqui não